Música Já estamos aqui nos organizando para partir no navio, todo mundo já botando as suas redes, a minha já está ali em posição, e aqui vai um pouquinho do visual do que a gente vai enfrentar. Faça toção, quantas horas de viagem? Em média de 16 a 20 horas, dependendo da maré e do vento. Então amanhã cedo a gente está chegando lá em Portela. Em terra abençoada. Música Bom dia, estamos chegando aqui ao município de Portela. O dia amanheceu há pouco. Música Música Apareça que o teu nome desça, vem me sentirá, vem me sentirá. Música Apareça que o teu nome desça, vem me sentirá, vem me sentirá, vem me sentirá. Música Aí pessoal, já estamos na base missionária Êxodos, já nos instalando aqui, preparando as coisas. Na beira dessa baía gigantesca, aqui tem uma castanheira imensa. Música E é isso aí, bora trabalhar. Música A tua presença e teu poder, seja o alimento, Jesus, este é o meu desejo, que seja as que eu me presto. Música Um grupo está aqui limpando o terreno, quase zeramos já esse pedaço, enquanto outro grupo está lá fabricando uma sala, levantando paredes, carregando areia, virando uma cera. E estão aqui os nossos missionários que pegam no arado. Música Um dos objetivos aqui da nossa expedição, era a construção de mais uma sala de aula, que vai ser usada aqui para a base. E o nosso pessoal aqui, está trabalhando incansavelmente, em tempo recorde. Levantaram essas paredes, olha aqui como é que já está ficando. Essa sala aqui foi toda construída essa semana. Ali está nosso pedreiro-chefe, o irmão Cosme, da Igreja Viva. Música Pode segurar na mão, no braço, não pode pegar a cabeça. Não pode, mas pode segurar no pescoço. Tá bom? Você pode, com a mão, você pode segurar, mas não pode pegar a blusa, nem camisa, nem camisa, nem cabelo, nem orelha. É que orelha é um lugar bom para pegar também, irmão. Não pode. Tá bom? Eu posso empurrar. Ali vem uma rabeta cheia de criança, com uma criança pilotando. Estão vindo para o jiu-jitsu agora. Música Estão vindo para o treino de jiu-jitsu com o pastor Ivan. Não, 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 não. Nove crianças. Música 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 Pessoal, esse aqui é o Pó-Pó-Pó, o barquinho que vai nos levar agora no culto numa casa, que nós vamos aqui na região. Qualquer distância que a gente vai percorrer, tem que passar grandes espaços de água, né? E a noite está maravilhosa, a câmera não dá para pegar toda a beleza do luar. Nenhuma câmera vai conseguir transmitir isso que a gente vê aqui em termos de beleza. Música Nenhuma câmera vai conseguir transmitir isso que a gente vê aqui em termos de beleza. Música 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 Cerramos agora o culto aqui na casa de... Vi de uma família ribeirinha, né? Veio bastante gente, agora estamos aqui na parte do lanche. Música Energia elétrica chegou aqui há pouco tempo por causa daquelas placas solares ali, ó. Não sei se vai dar para ver no escuro. Nos últimos dias, um mês, um mês e pouco para cá, todas as casas da região receberam essas placas de energia solar com baterias. E isso impactou muito aqui, não só a questão da qualidade de vida do ribeirinho, mas um problema que existe principalmente nas regiões de balsa, que é o problema da prostituição infantil. O que uma coisa tem a ver com a outra? É... As casas trabalhavam com geradora diesel e muitas vezes as famílias prostituem as crianças em troca de um pouco de óleo diesel. Uma situação terrível que agora com esse programa aqui do Abrácio Marajó, que o governo implantou, é... com certeza já vai diminuir significativamente esse problema. Outra coisa que está sendo desenvolvida aqui... É o forno iglu. Pastor Ivan está aqui construindo. Tiramos argila lá do fundo do rio. E aí a próxima comitiva missionária que chegar, já vai poder assar uma pizza aqui no novo forno. E a gente vai ficar só pensando. Não importa essa coisa. Outro trabalho que está sendo feito aqui é a construção de uma horta. Não sei se fala construção, né? É o quê? É o quê? Nós estamos fabricando uma horta. Aqui, confeccionando. Então cada um está fazendo uma coisa. Ali está o irmão Diego carregando um monte de bloco que foi fabricado aqui também. Cadê ele? Ali. Os blocos são fabricados lá na beira do rio, com a areia do rio mesmo. E é ele que a gente usa para fazer a sala. A gente está aqui dando início a uma quadra de vôlei de areia, de futebol em futebol. É um monte de futebol que a gente está quadrejando aqui, tirando o nível e a gente vai ficar aí. Duas ou três aqui, para poder fazer uns projetos aí com a criançada daqui da região, os adolescentes, os jovens. Vamos ter prazer aqui para as crianças e para os jovens. Beleza? E essa região toda aqui, depois que limpar, vai encher com areia? Vai encher com areia do rio aqui mesmo. A gente vai juntar ou cabaneiros aí, os irmãos que vinham para cá. Ou o pessoal da comunidade, a gente vai fazer um mutilão aqui também, para encher isso aqui de areia. E aí vai vir gente de tudo quanto é lugar, para jogar futebol aqui na base e ouvir a palavra. É isso aí, Deus abençoe e tamo junto. E um outro motivo que a gente tem também nessa viagem, nessa jornada missionária, é sondar o território e observar os detalhes para preparar uma caravana maior. A gente vai fazer, em 2023, uma EBF, com a previsão aqui de entre 250 a 300 crianças, aqui nessa base missionária. E eu quero desafiar você, não vir simplesmente conhecer esse lugar bonito, maravilhoso, não é? Exatamente. Mas vim gastar um pouco dos seus dias no trabalho missionário. Todo o nosso ministério infantil é convidado e demais irmãos também que quiserem vir para servir. Tem trabalho para todo mundo. Trabalho é o que não falta. Tchau. 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 Tchau.